Música 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 Baira sobre este lugar Repousa em mim, Espírito Santo Enche minha alma até transbordar Pois da sua presença quero desfrutar Paira, paira sobre este lugar Repousa em mim, Espírito Santo Repousa em mim, Espírito Santo Enche minha alma até transbordar Pois da sua presença quero desfrutar Em Ti me escondo Em Ti descanso Em Ti me alegro E encontro refúgio Marca este lugar com Tua presença Marca este lugar com Tua presença Marca com Tua presença Pois queremos mais Queremos mais de Ti Marca este lugar com Tua glória Marca este lugar com Tua glória Queremos mais Queremos mais de Ti Marca este lugar com Tua presença 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 Marca este lugar com Tua glória Marca este lugar com Tua glória Pois queremos mais, queremos mais de Ti Em Ti me escondo Em Ti descanso Em Ti me alegro E encontro refúgio